E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa, galera, sério, eu não tô de boa, porque, mano, aconteceu uma coisa aqui em casa muito chata, tá ligado? Não sei se vocês lembram aí de um casal que veio aqui pra ver a CB1000, pra comprar, e esse casal, mano, andou dando muito trabalho, porque eles vieram pra ver a moto, depois o cara que queria comprar a moto voltou aqui em casa, esculachou minha moto, falou que eu não ia conseguir vender, que não sei o quê, e depois eu encontrei esse cara até na rua, e na rua ele tava bravo comigo ainda, o cara tava pistolão, tá ligado? Tipo, ele parou eu na rua só pra me xingar, mano, só pra me xingar. E quando foi mais cedo, eu tava olhando meus directs do Instagram, tá ligado? E foi aí que eu vi que eu tinha uma mensagem de uma menina, tá ligado? E eu abri essa mensagem pra me ver o que que era, e detalhe, essa menina tá lá no portão, tá? Ela tá lá no portão já, e eu tô abrindo esse vídeo aqui pra vocês, porque eu vou gravar, entendeu? Eu vou gravar, não vou ficar quietinho não, porque eu não sei o que que se passa, não sei se é a armada do cara, não sei se é coisa dela, sabe? Eu vou mostrar aqui pra vocês o que que ela mandou pra mim, pra vocês entenderem melhor. Só não vou mostrar aqui o Instagram dela, porque pode dar B.O., tá ligado? Mas se liga aí no que que ela mandou pra mim. Oi, gato, tudo bem? Tá lembrado de mim? Não sei se você vai lembrar, mas eu tive aí na sua casa um dia desses. Lembra? Acho que quero falar com você pessoalmente, tem como ser? Não sei se vocês estão vendo ali, mas eu mandei, não lembro. E ela mandou outro áudio ainda, mano, ó. Quer ver? Eu fui aí esses dias ver uma moto pra comprar. Você não lembra, mas eu lembro muito bem de você. Tô aqui perto da sua casa. O que que você acha de eu passar aí pra gente se falar um pouquinho, rapidinho, hein? Mano, essa história tá muito estranha. Porque vocês viram que eu nem respondi depois que ela falou que ia vir aqui em casa. Eu nem respondi porque eu falei, mano, não tem por que eu ficar conversando, trocando ideia com ela. Se eu conheci ela através de um cara que queria comprar minha moto e ela é namorada desse cara ainda. Porém, ela tá lá no portão. Ela tá lá no portão. Ela veio sem, tipo assim, sem eu falar, vem. Mano, eu tô em choque aqui com isso, tá ligado? Porque eu não falei pra ela vir. E eu não faço ideia do que que ela quer. Eu não sei se pode ser uma armadilha dos dois. Mano, tá estranho, velho. Tá estranho. Fala aí, Eduardo. Então, mano, você viu? Ela mandou mensagem, falou, ó. Tô perto da sua casa, quero passar aí. Eu nem respondi, mano. Você só arruma merda pra você mesmo, hein, Mike? Você viu, mano? A mina tá lá no portão. Eu não respondi o áudio dela. Mano, é só confusão, né? E ela já tá... Você vai ter que ir lá falar com ela, velho. Vou ter que ir lá falar com ela? Eu não sei o que que ela quer, tá ligado? Eu não faço ideia. Mano, você tá doido, hein? Você acha que eu devo atender ela ou deixar ela lá no portão? Ah, deixa ela esperando um pouquinho, mas depois... É melhor falar com ela, né, mano? É melhor, mas você tem que ver o que que ela quer, né, mano? Porque vai que ela, sei lá... Às vezes ela quer pedir desculpa por ele também. É o que eu tô pensando, mano, pode ser armação, mas você vai ficar de olho pra mim, mano. Tá, eu vou ficar aqui de voz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu vou atender agora. Eu quero descobrir o que que ela quer comigo, porque ela veio aqui no portão sem autorização. Eu não falei pra ela vir e ela veio do mesmo jeito. Então, mano, o Eduardo vai me ajudar, tá ligado? A gente vai filmar escondido e vamos ver o que que ela quer. Galera, essa é a hora. Vamos lá. Sei não, hein? Oi, você não me respondeu, eu te mandei mensagem. Então, eu vi mesmo que você mandou mensagem, sei lá, porque meio assim de responder, né? Meio assim do quê, meu? É porque você namora com o rapaz que veio ver a moto aí, entendeu? Olha o jeito que ele me trata, você acha que eu não ouvi falar? E, bicho, eu tô tranquilo de problema, viu? Você nem me lembra de mim, meu? Aquele dia ali eu vi que você deu uma olhadinha assim, bosta. Não, eu olhei bem normal assim, sabe? Porque eu quero vender a moto, meu. Ah, meu, nada a ver. Não, calma aí, calma aí, calma aí, entendeu? O que que tem, meu? Ah, porque você namora, entendeu? Você namora lá com o cara, você veio aqui com ele, eu encontrei seis, dois na rua. Ah, eu vim. Tudo bem que você me defendeu, tudo bem que você me defendeu, mas, meu, é complicado, entendeu? Ah, complicado o quê? Aí você vem aqui do nada. Eu tô solteira, velho, o que que tem? Oxe, mas como assim solteira? Você tava essa semana com o cara, essa semana, essa semana eu encontrei seis na rua lá. Ah, mas essa semana, gente, já terminou, agora não tem mais nada com ele. Ah, mas você quer me ferrar? Você quer me ferrar? Só se você falar que você não quer. Não, eu tô tranquilo, entendeu? Ainda mais pessoas assim, que namoram. Não, mas o que que tem? Eu não tô namorando, já te falei. Não, 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 calma que você vai arrumar pra minha cabeça, sabe? Você vai arrumar pra minha cabeça. Arrumar o quê? Arrumar pra minha cabeça. Nada a ver. Você acha que eu vou ficar, ele é super escroto, olha o jeito que ele tava me tratando naquele dia, depois eu lá na rua, nada a ver, não tem como. Vocês dois estavam juntos essa semana. Não tem, mas a gente tava, a gente largou, não tem mais volta, meu. O que 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 tem? Ah, mas eu sei lá, mas você vem aqui do nada. O que que tem? Então, eu acho que sei lá, eu acho que tipo assim, eu acho que não é o jeito certo de começar, sabe? E como é que a gente vai começar? A gente, não, o certo seria, sei lá, mas conhecer de outra forma. Não você, tipo assim, que seu namorado vindo ver a moto, sabe? Ele não é mais meu namorado, já te falei. É seu namorado sim, pô. Não, nada a ver. A gente não dá mais um... Duvido, duvido. Então tá, então você vai anotar meu telefone e você me manda mensagem, a gente começa do zero, então? Porque agora eu já tô solteira, acho que não tem nada que impede a gente. Você já mandou mensagem, achou até meu Insta. É, mas você não me respondeu. Já viu que cansou. Já falou pra mim, né? Não, mas eu... Então você não tá afim, se foi isso. É, porque você falou que ia vir aqui, eu falei, é melhor não vir mesmo, porque... Mas eu tô aqui agora. Você namora, entendeu? Você namora, você vai vir aqui na minha casa. Entendeu? Deus me livre, jamais eu quero atrapalhar o relacionamento de alguém. Atrapalhar o quê? Eu já falei, gente, não dá mais junto. Como que não, meu Deus, vocês estavam juntos essa semana, velho? Nada a ver, gente, eu não tava junto. Vocês estavam juntos essa semana. Você vai arrumar pra minha cabeça aí. Arrumar o quê, meu? Porque você vai, meu, você namora, velho. Você namora. Ah, você acha que ele vai aparecer aqui do nada? Eu não sou talarico, eu não sou talarico, eu não fico com mulher que namora. Mas eu tô falando que eu não tô mais com ele. Se eu tiver, beleza, mas eu não tô, gente, eu não tava junto. Ah, mas eu não acredito, sabe? Eu não acredito. Eu não acredito, porque... Então, às vezes, você prefere que eu vá embora, então? Meu, eu acho que talvez seja melhor, porque eu não acredito, sabe? Então, por mais que você seja gente boa, simpática, bonita, eu não quero atravessar o caminho de ninguém. Se você exterminar essa semana, dá um tempo, relaxa, entendeu? Mas se você já vir aqui, você me prejudica, porque, meu, eu nem tô atrás de mulher, assim, no momento, sabe? Eu tô bem sussi. Se for pra aparecer alguém, eu vou conhecer naturalmente. Então você tá me dispensando, é isso. Meu, você namora, eu acho que eu penso assim, se você levar dessa forma, pode ser. Porque você namora, beleza, você fala, ah, terminei. Mas você terminou, sei lá, tem quantos dias? Meu, já faz quase uma semana que a gente nem se vê, ele me manda mensagem, mas eu nem respondo. Sei lá, você não ia gostar se eu estivesse namorando com o cara e uma semana depois... Você acha que o cara foi melhor o jeito que ele te tratou, o jeito que ele me tratou? Não, mas então, aí que tá, ele tratou, eu não abro a porta pra ele, entendeu? E eu só vim aqui no portão ver o que você queria, porque você tava aqui já. Porque você falou que ia vir aqui, eu falei, meu, é melhor não, que vai dar problema, essa menina namora, ela tá aí com o cara, entendeu? Então é isso, então, você prefere que eu vá embora? Pô, eu acho que é melhor, porque você vai acabar arrumando teu programa pra mim, sério. Tem certeza? Claro que sim, o seu namorado, namorado, não vou nem chamar de ex, porque essa semana vocês devem ter brigado, entendeu? Vocês devem ter brigado, vocês devem ter brigado aí, e tá querendo vir aqui pra cima, eu não vou cair nessa não, entendeu? Tem certeza mesmo? Não, tem certeza, pô, tô tranquilo, tô tranquilo, você namora, você vai arrumar, você, sei não, você quer arrumar pra minha cabeça, não é possível. Nossa, precisa até pegar o cachorro pra mim, tá? Eu vou pegar ele aqui, porque, meu, você namora, entendeu? Não quero problema, sabe? Tipo, nem pra mim, nem pra você, sabe? Porque não pode ser, não é o certo, né? Então tá, mas vamos conversando então, gente? Tá, não, de repente a conversa, sei lá, não acerta alguma coisa, sabe? Porque, meu, agora não dá, você acabou de terminar, se você terminou, entendeu? Se você terminou, você terminou agora. Não tem como terminar bastante tempo, né? Ainda vejo, faz quase uma semana que a gente nem se fala. Mas então, uma semana. Então, sinal que ele ainda tem esperança, eu que não quero deixar o cara triste. Eu não quero, mas ele, eu quero ficar com você aí. Não quero deixar o cara triste, não, mas eu não vou ficar assim com alguém assim do nada, sabe? Então tá, então você prefere que eu vá embora, é isso? Ó, acho que é melhor, é melhor, é melhor. Tem certeza, meu, porque, ó, eu vim até aqui. Ah, mas você falou que tava aqui perto já, né? Ah, mas então, eu falei que a gente tá aqui, o que que impede a gente... Por quê? Você quer entrar? Alguma coisa? Você quer entrar? Não, mas a gente começar a se conhecer melhor, né? Ah, então. Eu sei o que você quer, você quer entrar, você quer ficar à vontade, você vai acabar arrumando pra minha cabeça, você quer arrumar pra minha cabeça. Isso aí, eu não sei não se não é coisa dele, ele não tá escondido aí pra algum canto aí. Ah, meu, nada a ver, aqui não tem ninguém. Meu, fica tranquilo, entendeu? Fica tranquilo, se for pra ser... Então tá, você prefere que eu vá embora, é isso? Eu acho que é melhor, é melhor. É melhor você ir, porque, meu, você acabou de terminar, entendeu? Se terminou, eu não acredito muito bem, porque eu nem te conheço, sabe? A gente trocou, eu mandei uma mensagem pra você no Insta, respondendo ainda que eu não lembrava. Depois você já falou que tava aqui perto, já veio. Então, tem que ser com calma, sabe? Tem que ser com calma. Até pra uma amizade tem que ser com calma. Mas isso significa que talvez aconteça. É, acho meio difícil, viu? Porque você namora, né? Acho meio difícil. Eu não namoro, já disse que eu não tô namorando. Mas, ó, faz o seguinte, vai lá, esfria a cabecinha, vê se você vai resolver com ele daqui, quem sabe, daqui a um tempo, né, no conversa, né? Mas daqui a um tempo, não agora. Agora é complicado ficar, mas você tá aí com... Então tá, então... Você tá com calma, que eu tenho certeza... O médico vai mandar mensagem? Não, não vou mandar, não. Nossa, vai mandar, mas... É difícil também, né? Deve ter vários contatinhos aí, daí fica aí com... Não, você tem que... Vai namoral, véi. Você acabou de terminar, você vai vir aqui agora, meu Deus. Ai, meu Deus. O que eu fiz, véi? Pra merecer, você acabou de terminar o namoro? Ah, então tá. Então você tá me dispensando aqui. É melhor sair lá, é melhor sair lá, outra hora, sei lá, se fala, entendeu? Sim. Vai lá, ele ficou com bastante ciúme. Nossa, meu Deus. Fica tranquila, fica tranquila. Mas de verdade, vamos se falando, então. A gente se fala, a gente se fala, não tem problema. Então tá, vou esperar. Beleza? Beleza, então. Tchau, gato. Tchau. Mano, vocês viram? Filmou? Conseguiu filmar? Conseguiu? Mano, a menina, véi, veio aqui na porta de casa pra querer me intimar, mano. Sei lá, eu achei no começo que era tipo cilada do namorado. Mas vendo aí o jeito que ela tava se insinuando pro meu lado, parecia que ela não queria trollar, não. Parecia que ela queria outra coisa, mano. Pelo menos é o que eu achei. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam também. Vocês acham que é isso mesmo que eu tô pensando ou não, tá ligado? Você ouviu? Você conseguiu ouvir lá, você tá filmando? Ela te deu mó mole, véi. Então, mas aí tem treta, hein? Eu acho que tem treta aí, mano. Você fez o certo, véi. Eu acho que ela ainda tá namorando com esse cara e ela quer trair ele, você não acha? Pelo menos de uma semana ela já vem aí e dá uma... Uma semana que encontrou ele, né? Você tá querendo caçar confusão pro seu lado. Tá querendo arrumar confusão, mano. Você fez o certinho, véi. Certinho. O bagulho é vazar mesmo. Se for pra, de repente, a gente, sei lá, ser amigo ou coisa do tipo, beleza. E eu acho que eu teria que conhecê-la de outra forma e não dessa forma, tá ligado? Tipo, conhecer... Como que eu vou virar amigo de uma pessoa que veio na minha casa com o namorado pra ver a minha moto, brigou com o namorado e agora veio aqui na frente do nada dando em cima de mim? É, como? Como? Como, né? Não tem como. Tem algo de errado. Tem. Tem algo de errado. Tem coisa errada nessa história, hein? Tem, tá ligado? Com certeza tem alguma coisa de errado. Tá doido. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se ela voltar a mandar mensagem pra mim, a dar em cima de mim, eu conto pra vocês, eu tento gravar. Infelizmente, o vídeo de hoje é um assunto, assim, bem polêmico, né, mano? Uma mulher dessa dando em cima de mim, eu confesso pra vocês, ela é bonita, ela tem um corpão, mano, ela é top. Tipo assim, se eu não soubesse da história, com certeza eu não ia pensar duas vezes. Mas como ela namora o cara, ela falou que terminou. Mas eu acho que ainda deve namorar e eu tô fora, mano. Porque uma mulher dessa pra mim que namora, ela é igual homem, tá ligado? Ela é igual homem pra mim. Ela tem namorado, ela é igual homem. Deixa aí nos comentários o que você faria no meu lugar, que eu vou estar lendo aí todos os comentários, beleza? Me segue no Instagram também, ó, tá aparecendo aqui em cima. E dá uma passadinha no meu site, hein, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu! Fui!